Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves e o padre Jurandir Fernando Noronha, paroco da paróquia São Judas Tadeu, falando sobre a semana nacional da família. Eu queria iniciar o segundo bloco perguntando ao padre Jurandir um pouquinho das atividades que estão sendo realizadas, lembrando que a semana teve início no dia dos pais, no último dia doze, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho das próximas atividades até o sábado dia dezoito. Pois é, então a semana nacional da família acontece nas comunidades paroquiais de todo o Brasil, sempre nessa segunda semana do mês de agosto, que é o mês vocacional para a igreja e tem início com o dia dos pais. Na paróquia São Judas nós fizemos uma grande homenagem para os pais nas missas do final de semana, continuamos amanhã, quarta-feira, dia quinze, com uma palestra, uma reflexão sobre um aspecto importante da vida, da vida familiar também, que é a educação financeira. Nós percebemos hoje com o advento do cartão de crédito, da facilidade de compra e de crédito também, as pessoas às vezes se perdem na administração dos seus bens, do seu salário, com juros exorbitantes, mais de trezentos por cento ao ano, os juros do cartão, pessoas que entram no limite, fazem, sobretudo aposentados, empréstimos consignados e assim por diante. Então, nós vamos ter uma reflexão sobre a maneira de administrar bem, com sabedoria, os bens, distribuir as despesas, organizar esse aspecto da vida que ele é muito importante também, porque ele traz paz para a família, evita conflitos, separação e até mesmo violência. Quinta-feira, dia 16, nós vamos rezar, vamos rezar aquela que foi escolhida para ser a mãe do Senhor, nosso Deus e também ele a deu como nossa mãe, nós a temos como mãe da igreja, mãe do povo brasileiro, sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Vamos reunir as famílias com suas alegrias, angústias e esperanças para rezarmos o terço, na quinta-feira, dia 16. Sexta-feira, dia 17, penúltimo dia da Semana da Família, nós vamos fazer um momento de louvor a Deus, de adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Queremos confiar ao Senhor que está presente entre nós, como ele prometeu, em todo momento da nossa vida, ele é o esposo da igreja, ele é aquele que nos acompanha, ele é o caminho que nos conduz para a felicidade, a felicidade é o próprio Deus. Então nós vamos fazer um momento de adoração na sexta-feira, dia 17, às sete e meia da noite. Sábado, dia 18, encerrando a Semana Nacional da Família, em comunhão com a Igreja no Brasil, nós vamos fazer a missa com a bênção individual de cada pessoa, a bênção dos objetos de devoção também, a cruz sagrada, o terço, a imagem do Senhor, de Nossa Senhora e dos santos. E assim, nós vamos fazer a Semana Nacional da Família uma experiência de crescimento na consciência da vocação familiar. Cada membro da família foi pensado por Deus, qual é o papel de ser irmão, de ser filho, como deve ser o amor e a relação entre os esposos, o que é ser esposo, o que é ser esposa. Então, mas tudo isso não é um peso, por exemplo, a indissolubilidade matrimonial, o fato do casal estar unido para sempre, não é um peso que Deus coloca, um fardo sobre os ombros do homem e da mulher, mas é um sinal que mostra uma realidade que não é perceptível superficialmente. Interessante como a Escritura nos ensina, aquele vínculo que parece ser tão íntimo, o mais íntimo entre as relações humanas, entre o filho e a mãe, inicialmente esse vínculo é umbilical, as duas vidas estão unidas pelo cordão umbilical, este não é o vínculo mais estreito que pode haver, que não se dissolve. O vínculo mais estreito que há é entre um homem de uma família e uma mulher de outra família. Então, Jesus faz essa grande revelação, dizendo, um dia o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, que fará o mesmo, deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne. A Escritura não diz, de maneira espiritual, que o filho e a mãe são uma só carne, embora biologicamente sejam, mas a Escritura diz que o homem e a mulher, unidos numa só carne, eles formam uma unidade inseparável. Jesus diz claramente, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, a Escritura tem essa riqueza para nos ensinar, para mostrar mesmo qual é a intenção do Criador ao nos fazer membros de uma família, que manifesta essa família humana, o desejo último de Deus, que é tomar cada um de nós para si, por isso ele se revela como pai e quer nos fazer todos seus filhos. Capitão, é importante o que o padre Jurandir disse agora, a poucos instantes, entre as atividades que estão sendo realizadas, há vários fatores, né, que fazem parte da família, né, dissemos aqui que haverá uma palestra falando sobre a questão das finanças, como disse o padre, realmente é motivo de discussão em muitos casos, em muitas famílias, né, quer dizer, são vários fatores, os membros dessa família têm que estar atentos nesses fatores, falta de diálogo, né, um cuidado maior com a pessoa que faz parte da família, né, e até a questão financeira entra nesse contexto, quer dizer, são muitas coisas que as pessoas têm que ter essa consciência, resgatar esses valores para que realmente a palavra família predomine acima de tudo, o amor, né, a união, isso será refletido na sociedade, isso é refletido no convívio com o próximo, mas como nós dissemos no início do programa, infelizmente vemos exemplos e mais exemplos da família se acabando, né, o conceito família, né, então é importante essa semana, é importante essa conscientização, é importante essa discussão, as pessoas procurarem, né, e tentar resgatar o máximo possível do teor, do conceito família. É importante a presença do nosso padre aqui, assim tanto como todas as paróquias da nossa cidade têm um tema relativo a isso, qualquer um cidadão que se dirigir a qualquer igreja da nossa cidade vai ter os temas relevantes, mas eu acho que esse tema aí, a parte de, a parte financeira nesse mundo atual, nesse momento é um quesito super importante, é claro que tem a oração, confraternização, amizade, mas lá você vai falar de uma parte financeira dentro de uma igreja, com amor, a parte não só material, mas também a parte material com a parte sentimental da parte que é necessária ter essa parte, então a gente tem que parabenizar o padre Jurandir por ter essa iniciativa de colocar esse tema que às vezes a gente vê na televisão, vê um economista, vê isso, vê aquilo, e não vemos aí às vezes nas nossas igrejas esse trabalho, então acho que é uma oportunidade muito grande de convidar todos para que possam estar presente, porque é difícil, mas a parte financeira hoje é um dos quesitos que muito causa desequilíbrio nas famílias, né, e além de você ter a parte da economia, vai ter a parte espiritual, juntando isso aí, nós vamos estar fortalecendo os vínculos familiares, que é importante, as nossas paróquias estão aqui, e aqui nós só podemos convidar a população para que esteja presente amanhã, tanto na nossa paróquia São Judas, como em outras paróquias também, nós não estamos falando aqui da paróquia São Judas, estamos falando da nossa igreja católica, então é que não dá para trazer os quatro padres aqui, né, tem que trazer um, fazer um revezamento para que todos tenham a oportunidade de falar dos trabalhos da nossa igreja, porque são quatro igrejas, mas Deus está em todas elas ao mesmo tempo ouvindo a mesma mensagem, com pensamento, com sentimento, e essa parte aí financeira, eu acho que é muito interessante salutar que todos nós possamos participar e ter essa observação. Bom, na reta final do programa, ponto de vista, padre, eu queria encerrar esse programa, eu tenho uma pauta aqui, uma frase que eu achei bem interessante, eu acho que resume tudo isso que nós dissemos no programa, a família é a primeira escola da fé, fontes de valores humanos e cívicos, e com certeza, eu acho que tudo parte da família, né, os pais quando tem seu filho, os primeiros ensinamentos parte dos pais, né, conceitos, o que é certo, o que é errado, depois sim a criança começa a conviver em sociedade, mas tudo parte da família, então eu acredito piamente na família, você que está formando uma nova família, se atente aos valores da família, porque infelizmente os tempos são outros, na época dos nossos avós, nossos pais, eu acho que a palavra família tinha um outro significado, muito mais forte, mas nunca é tarde, eu acho que estamos ainda em tempo de resgatar esse conceito, colocá-lo em prática, ficar mais atentos aos nossos filhos, os filhos se preocuparem mais com os pais, né, eu dizia antigamente um pai cuidava de 11 filhos, mas 11 filhos hoje em dia tem muitos casos que não cuidam de um pai, então os valores se inverteram, mas nunca é tarde, importante essa semana para discutir, para resgatar esse conceito, família. Exatamente, eu acredito, acredito sinceramente que tudo que é importante na nossa vida demanda tempo, as coisas superficiais podem ser feitas em segundos, de maneira improvisada, mas algo tão sagrado, importante, permanente, não apenas duradouro, como a família, ela não nasce do ar, não cai com a chuva, é uma construção, então nós estamos aqui nessa região, a maior concentração de presídios do Brasil, uma das maiores do mundo, população carcerária, mas aqueles presidiários, a maioria muito jovens, que não tiveram uma oportunidade na vida, eles nasceram uma criança bonita, quase sempre muito amada por seus pais, na presença de ambos, com uma família, e depois aconteceu alguma coisa coisa errada, o ser humano não nasce mal, ele faz escolhas, ele é levado, condicionado por circunstâncias, e disso ele também é responsável, claro, que vão custar o preço da sua liberdade, que vão cobrar um preço alto demais, que vão interromper a vida precocemente, então o tempo, o investimento é muito importante. De modo geral, nós gastamos muito tempo preocupados com a nossa profissão, com a nossa carreira, com aspecto material financeiro e econômico, e às vezes nós não dedicamos tempo para a pessoa, a relação, então isso é o grande X da questão, na minha opinião, precisamos, os pais precisam conviver com seus filhos, em tempos que nós temos atividades para as crianças, já com alguns meses de vida, e as crianças passam amanhã na escola, tarde, numa outra atividade, à noite também, quase sempre acompanhadas de um celular, que é um dos primeiros presentes, isso rouba um tempo sagrado, em que o pai, a mãe, a família, os avós também, os outros irmãos, devem transmitir, influenciar, transmitir cultura, valores, valores da nossa sociedade, valores morais, valores familiares, tradições, isso tem se perdido, esse elo foi rompido, e assim como comparativamente a camada de ozônio, que se falava tanto, que nos protegia dos raios do sol, os mais violentos, então esse elo rompido, ele vai tornar aquela ligação, aquela corrente mais frágil, então prestar atenção nisso, que tempo eu dedico ao tesouro mais precioso que eu possuo, que é a vida e a vida em família. Então, que nós pensemos um pouco nisso, nesse tema, a alegria de ser família, as escolhas que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer e que devemos fazer também, tudo isso tem implicações que podem favorecer ou não a família. Verador, importante então, esse conceito, esse momento do programa, tentando resumir o que nós dissemos durante todo o programa, então fica aqui o convite para que a população participe da Semana Nacional da Família, discutindo a importância, os conceitos da família, o amor em família, para que tenhamos dias melhores no futuro, se Deus quiser. Padre Jurandir foi, bem, dizer que o Padre Jurandir falou bem, choveu no molhado, como se fala, mas é uma oportunidade muito grande de resumir todos os problemas que nós passamos hoje, a finalidade de trazermos o Padre Jurandir aqui, é para que possa levar essa mensagem cristã às pessoas, da valorização da família, da valorização da vida, da valorização dos laços que tem que existir, apesar de todo o adiantado das meios de comunicação, nós não podemos perder o vínculo da amizade, da sinceridade, do diálogo, da conversa, de participar dos eventos como todas as paróquias estão oferecendo ao cidadão, quer dizer, ah, não tem, está tendo uma oportunidade da Semana Nacional, então nós como vereador, representando a Câmara Municipal e usando o nosso instrumento de comunicação social, que é a TV Câmara, estamos levando a informação para o cidadão de Tupã, que existe as nossas paróquias, falando de um tema que às vezes fala que não se fala, que é a família, a valorização da família e é importante a participação nossa, porque eu tenho certeza que vai ser um momento de oração, de confraternização, de ver os amigos, de ver pessoas, conversar e tudo isso faz parte do fortalecimento do vínculo da família. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje falando sobre a Semana Nacional da Família, eu queria primeiramente agradecer o Padre Jurandir por estar presente mais uma vez aqui na TV Câmara, parabenizar o trabalho que o senhor realiza à frente da Paróquia São Judas Tadeu. Aproveite esse finalzinho do programa para deixar uma mensagem à população de Tupã e, claro, para participarem, a população participar da Semana Nacional da Família até o próximo dia 18 de agosto. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite também para tratarmos de um tema tão interessante para nós, na igreja, mas para toda a sociedade e amanhã, quarta-feira, dia 15, nós damos continuidade à Semana da Família na Paróquia São Judas com uma reflexão sobre educação financeira, às sete e meia. A partir de amanhã, todas as noites, às sete e meia da noite, nós teremos atividades até o próximo sábado à missa de encerramento. Providencialmente, hoje, dia 14 de agosto, a igreja recorda um grande santo, São Maximiliano Kolbe, polonês como Papa São João Paulo II, que exatamente nesse dia 14 de agosto do ano de 1945, ele se ofereceu para que uma família não fosse destruída. Então, estando no campo de concentração em Auschwitz, ele estava próximo de um homem que seria fuzilado, quando um prisioneiro tentava fugir do campo de concentração, dez prisioneiros eram mortos em represália. Então, este pai de família deu um grande grito de lamento, eu nunca mais vou ver meus filhos e a minha esposa. Então, aquele frade franciscano, Maximiliano Kolbe, ele se ofereceu para morrer no lugar desse pai de família, para que uma família continuasse unida. Ele dispôs da própria vida. Então, hoje, nós celebramos a sua memória, recordamos algo que não há nada maior a dar a alguém do que a própria vida. Não há prova de amor maior do que dar a própria vida. Então, nós saibamos também nos desgastarmos, oferecermos de nós mesmos por esse patrimônio, por esse bem tão precioso que é a nossa família, que não é formada por pessoas perfeitas, que têm os seus problemas, mas é o lugar onde nós nascemos. Que a Semana Nacional da Família, o Evangelho da Família, a alegria para o mundo, possa nos motivar a continuar, apesar de toda a dificuldade, a nossa vida em família, em direção à pátria definitiva, onde Deus será pai de todos. Bom, queria agradecer novamente o Padre Jurandir por estar conosco nesse programa. Vereador, parabéns pela iniciativa. Hoje, um programa debatendo um assunto tão importante, fundamental, a família. Eu que agradeço ao Padre Jurandir a oportunidade de estar aqui presente. Convido a comunidade a participar dessa Semana Nacional da Família. Uma coisa que eu sempre falo, como o Glaucio falou no início, a família que está sendo combatida, mas nós somos cristãos e temos que ser fortes, combater e reavivar sempre os laços familiares. A finalidade da TV Câmara é trazer essa Semana Nacional da Família com o intuito de passar a informação de que existe um trabalho voltado a fortalecimento dos vínculos da família. Então, nós que parabenizamos aí o nosso Padre Jurandir, um amigo da nossa paróquia, e agradecemos a todos. E, como vereador, estamos aqui representando o povo de Tupã, levando a informação que é a Semana Nacional da Família, para que vocês participem nessa semana. Muito obrigado, Padre Jurandir. Obrigado a todos das nossas igrejas aqui de Tupã. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves e o Padre Jurandir Fernando Noronha, paroco da paróquia São Judas Tadeu, falando sobre a Semana Nacional da Família. Participe até o próximo dia 18 de agosto, nas paróquias, nas igrejas da nossa cidade. Participe você também. Nós agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais. Legenda Adriana Zanotto